Só que eu sou colocadinha, tinha, tinha Banda Cidade da Parra No piseiro, filho! Ai, que delícia! Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra me parar Querendo botar com força, ela pedindo devagar Devagar Fui o DF da intenção Cheio de tesão, ele é só botadão Falei na quinto não, que é só colou Cá, tinha, devagar na pêpequinha Só colou, cá, tinha, devagar Cá, tinha, devagar na pêpequinha Só colou, cá, tinha, devagar Que é só, que é só, que é só, que é só, que é só colou Paredinha cabulosa Equipe Celta Transform Equipe Nervosa Sara Pibi Cabulosa Banda Cidade da Parra Ai que delícia, ai que delícia Cheguei no ouvido dela, chamei ela de amor Ela caiu na minha conversa, putaria começou O clima esquentou, ela pediu pra me parar Querendo botar com força, ela pedindo devagar Devagar, estúdio Asa Branca Fui o DF na intenção Cheio de tesão, com ele é só botadão Falei na quinto não, que é só colou Cá, tinha, devagar na pêpequinha Vai Equipe Nerva Vai lá, Didi Aposa Produções E aí E aí E aí E aí